O repertório natalino já é conhecido, mas nem por isso deixa de emocionar a quem assiste. Com sensibilidade e afinação, cerca de 20 cantores que compõem o coral da Casa da Criança se apresentaram num local nem tanto comum. No período que antecede o Natal, até mesmo as agências bancárias, que geralmente são ambientes sérios de trabalho, acabam entrando no clima do Natal. E a contribuição aqui na Cicred é do coral da Casa da Criança. Enquanto a regente comanda o teclado, as crianças soltam a voz dentro da agência financeira. Quem estava aguardando o atendimento na fila ou até mesmo trabalhando, parou tudo o que estava fazendo para prestigiar a apresentação. A apresentação do coral me surpreendeu. Eu não tinha assistido ainda, eu fiquei emocionado. Eu confesso que a garganta até fechou um pouquinho. De acordo com Karina, que desenvolve o trabalho musical com as crianças desde o ano passado, a preparação para as apresentações natalinas começam com bastante antecedência. Esse coral faz dois anos de existência. Então, para esse repertório natalino, nós começamos a trabalhar em agosto. Mas o contato com a música vem desde o ano passado. Então, nós já temos uma maturidade maior. Aí dá para a gente desenvolver um trabalho bacana. Ao todo, 80 jovens fazem parte do coral da Casa da Criança. Mas apenas por questão de espaço, somente 20 deles cantaram na agência. E de acordo com o diretor-presidente da empresa que apoia o projeto da entidade, a apresentação surgiu como uma oportunidade para os jovens mostrarem seu talento. Essa iniciativa partiu por parte da Casa da Criança. Eles estavam precisando da atividade para essas crianças. E para nossa grata satisfação, hoje eles vieram fazer uma pequena amostra aqui, para mostrar que a cooperativa tem alma, tem gente por trás. Para impressionar o público, as crianças ensaiaram bastante. Apesar do nervosismo comum nos momentos que antecedem a apresentação, elas estavam bastante concentradas. E além de cantarem, prepararam uma coreografia. E segundo elas, cantar músicas de Natal não é tão difícil. A maioria das músicas são muito fáceis. A que eu mais demorei para pegar foi a menor, que nós começamos a cantar agora. Porque eu entrei na Casa da Criança esse ano, e eu não sabia todas as músicas, mas eu peguei com facilidade. Todas eu já sei, porque faz quase seis anos que eu estou na Casa da Criança, e eu já peguei desde o princípio coral, faz tanto tempo que eu pratico, e eu gosto de praticar. É bem diferente, no princípio a gente ficou muito nervoso, porque é a primeira vez que a gente presenta num bom. Ah, eu achei muito bom. A gente começou ruim, aí depois a gente foi lendo papel, aí a gente foi melhorando. No começo eles estavam meio nervosos, meio quietos, aí eles se soltaram. Mas agora conversando com eles, estão super empolgados, felizes. Que mesmo um lugar banco, um lugar tão restrito, as pessoas se comoveram. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você.